Eu não sei você, mas ao menos eu, quando vai chegando o final do ano, vai me dando um faniquito de querer ter as coisas em casa, assim, sabe? Organizadas, facilitando a minha vida de maneira prática. E não só a casa, como a vida. E esse ano eu levei super a sério. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz pra começar o ano, assim, com a vida em dia e a casa também. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu prometo que vai estar recheado de dicas. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu estou fazendo uma reforma na minha casa, que finalmente está quase terminando, mas começou em agosto. Quem já reformou a casa sabe que demora mesmo. E gente, aqui eu vou confessar pra vocês uma coisa de bastidores da internet, tá? Ninguém que você acompanha nas redes sociais, que acompanha principalmente no YouTube, que faz diário da decoração, que faz tour pela casa, diário da reforma, ninguém faz isso com 100% de prazer. A maioria das pessoas fazem isso porque estão sendo patrocinadas por marcas. Então, obviamente, elas precisam mostrar como vai o resultado, os eletrodomésticos, os objetos de decoração que elas receberam da loja X, etc. Existe um porquê por trás disso, né? Como no meu caso, bem, os únicos recebidos que vieram parar na minha casa nessa época de reforma foram só os boletos que eu tenho que pagar, Então, eu achei melhor não fazer, porque, sabe, eu acho que casa é uma coisa muito íntima, sem contar que não tem muita relação com o conteúdo que eu trago pra vocês, sabe? Então, eu não fiz diário da reforma, não contem com diário da decoração. Mas, voltando ao assunto do vídeo, quando eu comecei essa reforma, lá em agosto de 2018, eu comecei a olhar pras coisas da minha casa mais constantemente. Essa coisa de, sei lá, pinta um cômodo e depois vai pintar outro, né? Porque quando você reforma já morando é assim. Aí você tem que tirar essas coisas desse cômodo pra assar pro outro e vice-versa. Então, como você faz isso muitas vezes durante a reforma, você acaba olhando muito pras coisas que você tem. E aí eu comecei a despertar pra essa coisa de, quer saber, vamos olhar pro que eu tenho, vamos desapegar das coisas que eu não estou usando, ou que já não tem nada a ver com o meu estilo de vida, né? Eu posso ter usado muito, mas já não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Primeira coisa que já é a primeira dica pra você. Eu comecei pelas coisas pessoais, nesse caso pelas minhas roupas. Eu sempre tive uma regra desde criança que entrou uma roupa nova, uma velha tem que sair. E fazer isso me ajudou muito, tanto é que quando eu mudei de país, eu não tive dificuldade em mudar de país apenas com uma mala de 23kg. Inclusive, se você vai mudar de país, não tem ideia como fazer essa mala milagrosa, aqui no canal tem um vídeo, tá? Porém, nos últimos dois anos, eu acabei acumulando sem perceber, acho que devido à situação emocional que eu estava passando, outros conflitos, enfim. Eu acabei acumulando determinadas peças de roupas que eram da mesma categoria. Então eu comecei a observar, por exemplo, sei lá, se eu tinha três camisas xadrez, eu comecei a olhar para essas camisas xadrez e pensar, eu preciso realmente de três? Sei lá, eu tenho cinco calças jeans, eu preciso realmente de cinco? No fundo, o que eu comecei a fazer é manter as roupas que eu uso e que eu realmente gosto, me fazem feliz, que tem a ver com o meu estilo. Mas eu já não queria mais colecionar roupas. E eu levei isso para o mundo dos sapatos, para o mundo dos acessórios e também para o mundo dos cosméticos. Eu tinha uma penteadeira aqui, não sei quem se lembra, bem grande, era um sonho de infância, principalmente de quem divide a casa com irmãos, né? Com mais pessoas, onde você não pode ter tudo o que você quer. E depois que eu fiquei adulta, comecei a trabalhar, eu comecei a ter os cosméticos que eu queria, sabe? As maquiagens, o sonho da penteadeira própria, sabe como é? Mas, gente, com o tempo, aquela penteadeira acabou virando um elefante branco na minha casa. Comecei a ter muitos produtos de maquiagem ou outros cosméticos que perdem, né? Existe uma validade, então por isso não adianta você ter tanto se você não usa tudo aquilo no seu dia a dia. Vamos combinar que uma paleta de sombras, por exemplo, vai te durar uma vida inteira, sabe? Comece pelo que é seu, assim você não arranja briga com ninguém que divide a casa com você. E você começa otimizando o que realmente você usa no dia a dia. Quando eu saí dessa parte de roupas e objetos e produtos de beleza, coisas pessoais, eu fui para a parte de cama, mesa e banho. Analise isso na sua casa também. De repente você tem mais toalhas de mesa ou de banho ou lençóis do que você realmente precisa. De repente você pode ter aí no meio, inclusive, lençóis que estão, sabe, rasgados ou cheios de bolinha ou não estão costurados. Ou de repente você pode identificar que falta aquele dredom, falta aquele conjuntinho que vai deixar a sua cama, sabe, super arrumada, com uma carinha de hotel. Você não precisa muito para ter um quarto, sabe, super decorado e super lindo. O simples fato de ter a sua cama arrumada com as peças que combinem entre si, já dá, assim, 70% da decoração do quarto. Vocês sabiam disso? Invista no que você coloca sobre a sua cama. Assim, você não precisa investir tanto em objetos de decoração e em imóveis para o seu quarto. Cozinha. E aí, gente, na minha cozinha eu pus ela abaixo realmente. Abri todos os armários. Vi quantidade de copos, de pratos que eu realmente utilizava. Eu tinha o costume de colecionar canecas. Então, quando eu viajava, sempre trazia uma caneca desse lugar que eu ia. Só que, né, chega a hora que já não dá mais para colecionar. Seja por espaço, seja porque aquele momento já foi. E eu sentia que eu já não me identificava com aquilo. Então, eu fiquei com a quantidade de canecas que eu realmente uso. Aproveitei para fazer algo que, com certeza, eu acho que acontece na sua casa também. Sabe aquelas tupperwares que você sabe onde elas estão, mas não sabe onde estão as tampas? Ou pior, você tem as tampas, mas já não tem a tupperware? Gente, é uma coisa de louco. Então, eu comecei a ficar só com as que estavam completas. As outras, tchau. E nesse processo, eu também identifiquei coisas que eu precisava na minha cozinha. Quantas vezes você já convidou gente em casa e só nesse momento em que você oferece um jantar, um almoço, você descobre que, sei lá, falta um baldinho de gelo, falta uma forma bonitinha, faltam coisas para decorar a mesa, sabe? Então, às vezes, a sua cozinha está ocupando espaço com coisas que já não precisam estar lá e está faltando investir em coisas que são muito úteis. Inclusive, uma coisa que eu comecei a repensar, ainda não tomei uma atitude a respeito, mas comecei a repensar, é o uso do micro-ondas na minha casa. Comecei a ver quantas vezes na semana eu uso o micro-ondas. Se for duas vezes, é muito. Então, estou realmente repensando o uso do micro-ondas. Talvez eu possa passar e ir para frente e ter na minha casa algo que tem sido muito mais útil. Como, por exemplo, uma centrífuga para fazer os meus sucos naturais, agora que eu estou deixando de lado mais o açúcar, tendo uma alimentação mais natural, ou um processador de alimentos, entende? Na minha casa também tem um escritório pequenininho, que é justamente onde eu estou. Trabalho daqui. Aqui é onde eu faço também o meu ritual do Milagre da Manhã. Se você ainda não viu como é, como eu faço, o que eu achei, aqui tem um vídeo também. Então, eu comecei a olhar as coisas que eu tinha dentro da mesa do escritório. Meus livros, eu comecei a doar alguns. Outros, os que são mais importantes ou que tenham mais carinho, ou uma história por trás dele, ou livros de estudo, eu mantive em casa. No meu escritório mesmo, eu guardava muitos objetos que já não faziam sentido. Como, por exemplo, às vezes você troca de celular e fica aquele cabo do antigo celular lá, que você não sabe o que fazer. Pilhas, sabe? Que já acabou a bateria. Todas essas coisas eletrônicas sem utilidades, eu juntei todas numa bolsinha e levei na minha empresa, que nesse minuto estava fazendo uma campanha de reciclagem desses objetos, sabe? Então, é legal você analisar se você tem esse tipo de coisa na sua casa, pra você levar num lugar que faça a devida reciclagem desses produtos, né? Pra que você não descarte eles em qualquer lugar. Aproveitei também, gente, pra me desfazer dos manuais que a gente tem em casa. Sabe aqueles manuais dos eletrodomésticos? Então, hoje em dia, você encontra todos esses manuais disponíveis na internet. Então, me desfiz essa papelada, só fiquei com aqueles manuais mesmo de coisas que são muito antigas e eu sei que a marca não digitalizou, sabe? Do contrário, foi tudo embora. Arquivo, organizei o arquivo da minha casa. Contas, sabe essas coisas? Boletes e tal. A maioria das coisas eu coloco no débito automático. Então, a nota fiscal já tá guardada aí, então eu tenho um arquivo digital disso. Mas eu tinha outras faturas ou outras notas fiscais que também estavam no papel. Então, eu digitalizei isso e transformei todo o meu arquivo num arquivo digital. Também criei um arquivo digital para os meus exames médicos. Com frequência, eu faço exames de rotina, né? Eu tinha os exames importantes que eu fiz na época da fertilização in vitro ou da endometriose, né? Se você quiser acompanhar aqui no canal, tem todo o detalhe. Então, são exames que eu tenho que guardar, sabe? Na clínica, inclusive, o médico tem acesso aos últimos exames. Mas eu achei que alguns eu deveria guardar, que eram exames caros, etc. Digitalizei também, guardei tudo. Como eu disse, meu escritório concentrava muitas coisas. E uma delas era CDs e DVDs. Gente, eu sou uma pessoa com uma história musical. Minha família é toda embasada em música. Eu tenho primos que têm banda. Meus pais cantam. Minha irmã mais velha é formada em piano clássico. Eu fiz sete anos de canto. Depois eu fiz radialismo, né? Trabalhei com locução. Enfim, eu tenho uma história com a música. Cantei por muito tempo. Ainda canto às vezes, assim. Então, eu gosto muito de música. Imaginem o meu apego com música. Então, eu tinha muitos CDs e muitos DVDs. Só que eles estavam ali, na verdade, por um apego emocional e ocupando espaço. Porque eu já nem tenho mais aonde ver CDs e DVDs. Então, o que eu fiz? Os CDs que eram verdadeiramente importantes pra mim, que eram antigos, assim como clássicos e tal, que eu já não vou encontrar mais, esses eu guardei e se resumiram assim a um cinco. Todos os outros me desfiz. Doei pra lugares que reciclam CDs, que fazem trabalhos manuais com outras coisas, enfim. Hoje em dia, a gente tem acesso às plataformas digitais que disponibilizam música. Eu sei que a mídia física tem aquele apego. Apego a uma geração, apego a uma década, a uma fase da música. Mas chega uma hora que a gente precisa fazer escolhas. Aí, eu resolvi organizar todos os meus materiais de limpeza. Sabe aqueles, assim, que às vezes você não percebe, compra duplicado. Então, um tá cheio, o outro tá pela metade. E como eu tenho uma pessoa que me ajuda na limpeza da casa, graças a Deus, uma vez por semana, eu aí atualizei uma planilhinha que eu compartilho com ela. E aqui fica a dica pra você. Eu compartilho com ela dizendo o quanto de... É uma planilhinha do Excel, tá? Dizendo, por exemplo, sei lá, sabão e pó. Eu tenho de determinada marca tantas unidades. E eu comprei no dia tanto. Assim, eu e ela sabemos em quanto tempo estamos gastando o que a gente compra. Porque produto de limpeza é caro. Eu sinto que muitas vezes nós, que colocamos uma pessoa pra trabalhar em casa, responsabilizamos muito a outra pessoa pelo mau uso que ela está fazendo dos nossos produtos. Mas será que nós também estamos levando um controle certinho das coisas que nós temos? Será que estamos realmente sendo realistas e justos com a pessoa que está usando esse material de limpeza? Então, eu acho que ter o controle dos produtos que a gente tem em casa é muito bom, porque deixa tudo mais transparente com essa pessoa que tanto nos ajuda em casa. E é bom pra gente também. Assim, ninguém briga. Assim, todo mundo vive na santa paz de Deus e a casa fica em ordem. Esse é o momento de você olhar pras coisas que estão quebradas na sua casa. Particularmente, eu acho que coisas quebradas em casa são um atraso de vida, sabe? Porque se aquela coisa está ali há um mês, há seis meses, há um ano e você não levou pra consertar, significa que aquilo já não tem importância pra você. Às vezes a gente fica se apegando às coisas por pensar no dinheiro que um dia a gente investiu nelas, né? E acha que se desfazer delas vai ser perder dinheiro. Quando, na verdade, se a gente não dá uma vida útil pra elas, a gente está perdendo ainda mais dinheiro, né? Então, dá uma olhada pras coisas quebradas na sua casa, porque coisa quebrada em casa não é bom. Fala muito sobre você, sobre o quanto você deixa pra depois na sua vida, sobre o quanto você está nessa zona de conforto em manter aí o que não está bom, mas ao mesmo tempo não faz nada pra mudar. Entende como a nossa casa fala muito sobre nós? É importante olhar pra dentro. E pra dentro de casa também. Uma outra coisa que eu fiz e que talvez você se anime a fazer, é que depois que eu olhei todas as coisas que tinham internamente nos móveis que eu possuía em casa, né? Depois que eu olhei pra tudo que tinha dentro deles, tirei o que eu não usava, botei pra consertar o que era necessário, me desfiz das outras coisas, eu comecei a avaliar se eu tinha a real necessidade de todos aqueles móveis que eu tinha em casa. E aí eu descobri que uma vez que eu estava mantendo apenas os objetos que realmente faziam parte do meu estilo de vida, uma vez que eu diminuía essa quantidade, já não fazia sentido ter um modo tão grande. Por exemplo, o que eu falei no início do vídeo, a penteadeira. Quando eu resumi tudo o que eu tinha de maquiagem a uma gaveta, não fazia mais sentido manter uma penteadeira que tinha pelo menos oito gavetas, mas uma parte assim de maleiro grande, sabe? Então foi o momento de vender esse móvel, de me desfazer desse móvel. E aí eu fiz o mesmo com outros móveis da casa, o móvel da TV, as prateleiras que eu tinha nos livros, que agora eu ia precisar de prateleiras menores, uma mesa de escritório menor, já não era necessária uma tão grande, vamos olhar pra esse sofá, vamos olhar pra essa mesa da cozinha, talvez a mesa de jantar precise de mais cadeiras, mas talvez a mesa possa ser um pouquinho menor e ter mais circulação. E, gente, eu vou dizer pra vocês que 85% dos móveis da minha casa eu vendi ou dei uma vida nova útil pra eles. E eu fiquei tão feliz com isso. E hoje em dia eu tenho na minha casa móveis menores, móveis até de mais qualidade, alguns, do que os que eu tinha anteriormente, mas móveis que realmente eu precisava e que tem a ver com o meu estilo de vida. Às vezes a gente lota muito a casa de coisas e não precisa de tudo aquilo. Às vezes a gente tá criando necessidade pros móveis, dadas os muitos acúmulos que a gente tem. Mas às vezes a sua casa, que hoje você chama de pequena, talvez ela possa ter mais espaço se você olhar pra dentro dos móveis e, consequentemente, depois você vai ver que não vai precisar de móveis daquele tamanho. Então, olhe pros seus móveis também. Por mais que eles sejam bons, por mais que eles sejam, assim, bonitos, etc. Veja a vida útil deles e o quanto você usa desses móveis no dia a dia. E se você precisa de todo esse espaço que eles ocupam. Aqui é uma dica de organização, de desapego, enfim, que vai doer o coração de muitos, mas é super necessário. É você se desapegar das coisas emocionais. Hum, isso é difícil. Mas existem objetos, roupas, lembranças que ocupam muito espaço na nossa casa e que muitas vezes não são úteis. Aqui no canal, que me acompanha há muito tempo, sabe que eu fiz toda a minha festa de casamento. Desde o site que serviu como convite, até todos os presentes dos padrinhos, tudo que eu personalizei, arranjos de mesa, a decoração da festa completa. E aqui no canal você pode verificar. Inclusive, tem o passo a passo de muitas coisas. E, gente, essa festa de casamento foi em 2015. Estamos em 2018 e até novembro de 2018 eu tinha todas essas coisas, exatamente todas essas coisas guardadas na minha casa. Porque foi um momento muito especial na minha vida. Um casamento que eu esterei por 12 anos. Se você não conhece a nossa história, procura aqui no canal também, que eu já contei. Foi um evento que eu preparei, sabe, cada detalhe fiz com as minhas mãos. Foi um casamento que apareceu em muitas revistas e sites de casamento no Brasil. Aqui no Chile também. Eu tinha muito orgulho por trás de tudo, sabe. Muita satisfação com o que eu fiz. E aí, um determinado dia, eu comecei a olhar para todos aqueles objetos, que eram muitos, e pensei, quer saber, eu tenho guardado na minha mente e no meu coração as boas lembranças desse dia, tudo que eu conquistei. Eu sei como eu fiz tudo isso. Além de tudo, eu fiz vídeos do processo. Estão aqui no canal a hora que eu quiser reviver, sabe, relembrar. Tenho as fotos, etc. O que eu tenho na mente e no coração, ninguém vai me tirar. Então, pronto. Eu posso me desfazer disso. Eu posso dar uma vida útil, uma coisa. Eles podem ser felizes em outro lugar, sabe. E aí, metade desses objetos, de tudo que eu fiz para o meu casamento, eu doei para instituições religiosas que fazem eventos, por exemplo, com casais, sabe. Outras coisas, objetos de decoração, eu doei para restaurantes que estavam começando, ou para a casa de amigos ou de senhoras, sabe, que precisavam de um detalhezinho para decorar a casa. E às vezes eu visito a casa dessas pessoas e falam, nossa, que felicidade ver um pouquinho de mim aqui, sabe. Então, gente, esse é o conselho que eu dou para vocês. É muito difícil se desfazer de coisas emocionais. Às vezes a gente recebe objetos de decoração que são herança de pessoas queridas que faleceram. E eu sou da seguinte opinião. Se você puder dar esse objeto para um lugar, uma instituição ou uma pessoa que realmente vai fazer um uso daquilo e que vai poder dar continuidade ao legado dessa pessoa que você amava. Entende o que eu estou dizendo? Eu acho que seria algo muito mais feliz, mas uma forma muito mais bonita de lembrar essa pessoa que você ama e de manter a memória dela viva de alguma forma do que deixar aquele negócio que às vezes está incomodando na sua casa ou está ocupando espaço ou que você nem está usando, sabe. Então, avalia isso direitinho. Esses dias uma amiga me contava que ela recebeu uma herança, uma louça, um conjunto de louças portuguesas da avó que faleceu. E ela nunca usou essa louça porque ela falou, não tem a ver com o meu estilo, eu não convido tanta gente para a minha casa. E eu fiquei guardando aquilo por cinco anos e agora eu vi que era o momento de me desfazer e doei realmente para um lugar aonde eles preparam, isso no Brasil, no caso. Ela falou, aonde eles preparam jantares especiais para mulheres e crianças que estão passando por um câncer. Então, maquiam essas pessoas, recebem ela para um jantar especial. Então, eu achei que essa louça da minha avó ia ter uma continuidade muito mais bonita do que socada na minha casa sem utilidade. Sabe? Então, começa a pensar em coisas assim. Pode ser muito útil para a sua vida e para a memória de quem você ama. Uma coisa que eu fiz, gente, foi uma limpa nas redes sociais e já até compartilhei aqui com vocês os motivos e o quanto isso me ajudou e te dei dicas de como fazer isso caso você queira também. Então, dá uma olhada, se não couber aqui nos cards, vai estar aqui nos comentários, na box de descrição. Mas fazer a limpa nas redes sociais é muito importante. A gente passa muito tempo na internet, muito tempo nas redes sociais e existem determinados perfis que nós seguimos que são muito bons, mas que talvez nessa etapa da vida estão nos incentivando a um consumo que nesse momento não queremos. Ou existem perfis que foram muito importantes para uma fase, mas que talvez hoje em dia não aportem mais para o momento que você está vivendo. Porque isso impacta diretamente na sua produtividade, nas metas que você quer avançar. Então, de verdade, se dedica a ir a fazer uma faxinha nas redes sociais, porque é importante. Segunda coisa que eu fiz foi me descadastrar de todos os e-mails de propaganda que eu recebia, sabe? Eu vou deixar aqui um site para vocês, aonde você pode simplesmente colocar o seu e-mail, ele identifica todas as publicidades que você recebe e em, assim, três minutos você coloca os que você não quer receber mais e ele mesmo faz esse descadastramento para você, sabe? É mara! Eu comecei a me inscrever em cursos online que eu já queria para melhorar a minha profissão ou para melhorar o meu inglês ou para fazer outros cursos pessoais, sabe? Inclusive, eu quero agora me dedicar a fazer algumas coisas de gastronomia porque eu quero comer melhor, eu quero preparar pratos saudáveis que sejam bonitos de se apresentar, sabe? Eu gosto dessas coisas, então eu quero fazer por hobby mesmo. Então, nesse momento, eu comecei a fazer essas coisas. Aparecem muitas coisas de verão, de fim de ano, cursos livres, cursos gratuitos, online, que você pode pesquisar, então dê uma atenção para isso. Outra coisa que eu fiz sem dúvida foi melhorar a minha alimentação e se você está me acompanhando no Instagram, está vendo um pouco disso. Eu já consegui diminuir 5 quilos dos 10 que eu tinha que perder. Não conhece o seu corpito, não é mesmo? Sabe o que tem que melhorar e claro, com a fertilização in vitro, depois a gravidez, depois a perda do bebê, tudo isso fez eu reter muito líquido, deu muito inchaço e realmente aumentei de peso. Então eu comecei a reeducar mais uma vez a minha alimentação, o que ajudou muito no meu humor, na minha autoestima, a terminar com a minha depressão, a resgatar a minha vida, sabe? É incrível o poder da alimentação, gente. Então realmente dei um foco especial para isso e organizei a minha vida. Já estou diminuindo drasticamente o açúcar, até limonada sem açúcar agora eu consigo tomar e vai por mim. É um caminho sem volta quando você começa. Mas é muito bom. Então a alimentação aí é muito bacana você dar uma olhada para isso. E acho que por último aqui para fechar, para você começar assim 2019 com tudo, é desapegar de pessoas tóxicas, de relacionamentos abusivos, de amizades que já não são construtivas, de pessoas que já não te agregam nada e inclusive de hábitos que atrasam a sua vida. Como ficar aí stalkeando gente, sabe? Ex-namorado, ex-namorada, ficar acompanhando a vida alheia de pessoas que sabe, já não tem por que estar na sua vida desapegue de pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas podem realmente atrasar a sua vida e te derrubar. Bem gente, isso é o que eu queria compartilhar com vocês, para vocês organizarem a vida e a casa de vocês, que a casa de vocês seja realmente o reflexo da alma de vocês e do quanto vocês querem prosperar de verdade. Acreditem em mim. Quando vocês derem uma atenção especial para cada cantinho da casa de vocês, vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. É sério, é muito sério isso. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir para mim, comenta aqui também as coisas que você faz no final de ano para melhorar o astral e o foco na sua vida, na sua casa, eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.